Oi, meninas, tuto pom no vi... Eita. Oi, meninas, tuto pom no difícil de focar de hoje, gente. Eu estou revigorada. Vigorizada. Sabe por quê, gente? Meu convidado, nada mais, nada menos, tá? Que uma das pessoas mais autênticas do BBB. Saiu sem ganhar o prêmio, mas ganhou o Brasil inteiro, de quem a gente tá falando. Gil do Vigor! É! Ai, gente, eu sou muito feliz que o Gil tá aqui, porém triste. Ai, eu vou chorar. É o último episódio, gente, do Difícil de Focar. Pra mim foi... Dependendo de algumas pessoas que participaram, né? Mas pra mim foi incrível. É sempre incrível estar aqui. E eu vou continuar mais uma vez sonhando com um cenário, sabe, decente. Chega desse croma aqui velho, sabe, desse quarto velho. Eu sei que um dia eles vão entrar também. E é por isso que eu insisto muito. Então, é, pra mim é muito importante, gente, encerrar essa temporada descancelando as pessoas com o incancelável, que é o Gil. E também vai ter aqui... Deixa eu ver o nome dela, gente, que eu esqueci. Ah, esqueci o nome dela, não vou falar não, tá? É muito importante pra mim, gente, encerrar essa temporada descancelados com o incancelável Gil. Roda a vinheta! Oi, Gil, tutupom! Seja bem-vindo ao último episódio do Difícil de Focar! Que regozinho, Brasil! Muito obrigado pelo convite. Na verdade, eles tentaram chamar a Juliette, né? Mas a Juliette não teve tempo. Aí chamaram você. Eu sou backup, mas sou espelha do mesmo jeito. Não tem problema. Você continua falando com a Juliette? Aham, a gente falou, acho que foi um ponto. Mas duas vezes assim só também, não muito, né? Não, mulher, mulher agora famosa, eu tô cheia de coisa também, mas é chique. Nós falamos que nós vamos ficar famosos, nós tá famosos igual. Você ficou muito triste, né, de ter perdido, né? Logo no... Você ficou em quarto, não foi? Não, mulher, que triste, o quê? Tu não viu como eu saí feliz, não? Ai, o Brasil ficou muito triste. Nossa, foi uma revolta nacional, tá? Uma revolta nacional, porque ninguém queria que a Camila De Lucas ganhasse. Porque já tava tão certo que você ia ficar em segundo. Talvez você seria o primeiro, né? Se você não tivesse implicado com a Juliette. Você se arrepende? A gente tá implicado com a Juliette? É. Não, mulher, não tô implicando. A gente teve momentos, é lá, a gente é uma loucura, ela sabe, eu sei o que aconteceu entre nós. Aí deu doidice na cabeça, eu falei, como eu falei pra todos os lugares, eu surto mesmo, tive coisa na minha cabeça mesmo. Foi graças a você que teve briga no BBB, senão acho que eu não teria nem briga direito, tá? Ah, amiga, era de fato, tinha muita gente que se segurava, que ficava... Ah, eu dava logo um bala, cacorrada, errava, reconhecia e voltava, mas assim, não é porque eu sei que eu errei que eu vou ficar de vinha e goiando na bota pra atorar. Mas reconheci, mas eu voltei e tô aí. Você tinha muito medo de ser cancelado, né? Tinha, amiga, medo. Você acha... Não era por mim, não. Não era por mim, não. Eu falei no meu raio-x várias vezes que eu sabia aqui fora que quando alguém era cancelado, quem sofria muito mais era a família que tava recebendo os ataques aqui fora do que os participantes, porque a gente tá blindado lá dentro. A gente não viu o que acontece, o meu medo, eu falava, gente, pelo amor de Deus, não ataque minha mãe, minha família, pelo amor do Senhor. Você imaginava que seria cancelado pelo que lá dentro? Ah, amiga, porque eu era doido da cabeça. Um dia eu achava uma coisa, um dia eu achava outra coisa, um dia eu achava outra coisa, eu criava paranoia, eu criava teoria, eu tava sério, depois tava errado, depois tava errado, depois tava certo. Então assim, o povo deve estar com ranzo de mim, né? Me achando insuportável, ou doido, ou paranoico, ou assustado, ou falso, qualquer coisa. Não, você foi cancelado, aí você se descancelou lá dentro, e aí o povo, tipo, nada mais te cancelava, nada mais te cancelava, porque o povo te amava, ainda ama no caso, né? Mas o povo te amava muito. Você acha que você foi influenciado? Ah, então, houve sim, acredito que, mas assim, eu assumo meus B.O., entendeu? Então, eu fiz o que eu fiz mesmo, minhas doideces foram de mim mesmo, ninguém é criança, eu não sou doido, não tenho a cabeça pra pensar, então eu fiz mesmo, eu fiz porque eu quis, me adoidice, e outra coisa, né? A gente fala muito sobre influenciar, influenciável, mas eu acho que até se deixar ser influenciável, tem que ser notado lá, o capeta aqui te deixou ser influenciável, então, é um erro, mas eu acho que a grande maioria das minhas atitudes não tinha nada a ver com as pessoas, tinha a ver comigo mesmo. O que que é pior pra você? Sair com 99% igual a Mamacita, ou sair na primeira semana igual a Kerline? Ah, rapaz, eu acho que sair na primeira semana, vice-amigar, ô meu Deus, imagina, amiga, olha, é uma luta que começa em maio, aí você passa por um processo seletivo, entrevista em cima de entrevista, entrevista em cima de entrevista, uma pressão, um desespero, você não consegue mais estudar, você não consegue comer, você não consegue viver, você não consegue conviver com as pessoas, no meio que você descoberta, no meio que Leodinhas vazem você, porque Leodinhas fala assim, eu tenho um nome pra vazar, meu Deus, você vai me vazar, eu tô eliminado, é um desespero da mulher, chapé, entrar no programa, e quando você consegue entrar, aí você vai sair na primeira semana. Você sai, foi o que aconteceu com a Kerline, tadinha, deu muita pena, mas imagina você ter uma carreira consolidada, de anos aqui fora, sabe, pregando tanta militância, chega lá dentro e acaba com tudo, é que você entrou sem ser famoso. É, amiga, mas eu acredito que tem, tudo na vida tem um preço e uma consequência, né, a gente paga o preço pelo que a gente escolhe e pelo que a gente decide, então eu só disse, se sair só odiado pelo povo, eu não tenho nem ideia pra me esconder, ia me lascar, né, pelo menos quem tem dinheiro, aluga uma barraca, é um lugar que ninguém conhece, o que eu e a Sara queriam fazer, e eu me apoiei na sala, falei, Sara, pelo menos tu aluga o lugar, porque dinheiro eu não tenho, né, pra alugar, ela ia alugar uma casa, ia pegar a barraca dela, o colchão, ia fugir, e eu acho que, mas assim, eu tava muito ciente quando eu entrei, que tinha essa possibilidade, que de fato existe, assim, um, 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 são muitos milhões de pessoas assistindo, e que tinha achado o povo me odiar e querer pegar eu na, na, na cocó, então assim, eu só pedia pra não atacar a minha família, que não tinha nada a ver com isso, que se fosse eu, eu não era da internet mesmo, bloqueava o meu Instagram, excluía tudo, fugia, botava uma boca na minha cabeça e seguia a minha vida. Mas imagina a Carol, ela não pode fazer isso? Não, é porque, é isso que eu tô falando, né, são realidades diferentes, eu não sei qual é a realidade da Carol, porque eu nunca vivi essa realidade, entendeu? Então, pra mim, é muito complicado até me colocar no lugar dela. Daqueles nem é mais fácil. É, eu não consigo nem pensar o que é ter uma carreira na mídia, que já é conhecida, que tem, porque na minha cabeça é, Gil do Vigor, que tem um doutorado, que vai pra Califórnia, que ninguém me conhece, que se der ruim eu fico escondido numa barraquinha de burca, até setembro e vamos embora. Mas agora você conseguiu um contrato na Globo, vai ficar milionário, sim. Já deu pra faturar mais de um milhão e meio? A minha conta, amiga, só Jesus, na misericórdia, não tem nenhum real, né? Ainda não pagaram, né? Não caiu, ainda não caiu o dinheiro do pagamento. Eu já aprendi que tudo agora, esse negócio de pagamento, R$ 30,90. Então, assim, daqui pra setembro eu ainda continuo pobre, sem dinheiro pra pagar minhas contas. Então, por favor, o banco já bloqueou meus cartões, mas eu tô tentando resolver. Porque o povo me conhece, né? Mas dele o que é bom, minha filha é só. Gil, quando você receber seu primeiro salário, que vai ser muita coisa, né? Tenho certeza. Você pretende ajudar o Fio que ia comprar a guitarra dele de volta? Eu vou fazer uma viagem, um jantar pra gente se beijar e se amar fora do país. Mas o Fio que queria uma guitarra. Ai, amiga, não tenho dinheiro pra guitarra. Não falar, não é tão gorda assim. Ele queria muito uma guitarra, as pessoas ficaram muito comovidas. Ele é lindo, ele é fofinho. Nossa, tu beijaria o Fio que... Tu beijaria o Fio que... Tu já beijou o Fio que, né? Eu beijei, amiga, agora se ele quiser dar um colado também, eu aceito igual. É o meu sonho, beijar o Fio que, sabia? Olha, eu sou fã dele desde criança. Olha, tem tudo dele, olha. Tem o Revista do Fio que, tá vendo, olha? Revistas e revistas do Fio que... Amiga, mas ele é meu, amiga, ele é meu, mulher. Ah, mas eu sou fã dele desde malhação. Você via a malhação dele? Não, eu vi o corpo dele, né? Não, a malhação dele. Ele era gostoso, né? Ah, amiga, ele é uma coisinha de ar. Só o seu padrão de velho corda, é a minha alma. Quem que você preferia, assim, hein? Ele, o Arthur ou o Lucas? Depende, depende, calma. Você fala do amor, da paixão ou da safadeza? Da cachorrada, da safadeza, da safadeza. Da cachorrada, da safadeza era o Arthur. Que fio que é mais do amor, da paixão. Ele tá juntinho. Ele se olha e fala, eu te amo. Arthur vinha na porta e falava, assim, pra mim, né? Aí, a minha mulher, a safadeza da cachorrada. Aí, ele vinha e me mordia, pulava em cima de mim. Eu sempre aproveitava, né? Porque eu não tô beijo nem nada. Aproveitava, lógico, lógico. Não tô obrigada, amigo. Vai que eu falava. Eu pensava assim. Se o povo me odiar, eu vou sair todo dia transjeitado. Pelo menos um negocinho bom, eu não sei ver aqui dentro, né? Sim, né? É um ferro, né? Com certeza. Não sou obrigada a nada. Se o Lucas continuasse, você ia fazer casal com ele? Você acha que ia sempre fazer casal? Ia. Mas, assim, é porque eu sou um amor. Preciso estar cachorrando com outros também. Eu não sei como ir se dar um sinal, viu? Eu queria. Eu ia ser ciumento. Eu sou canceriano, mulher. Sou canceriano, dramático, apaixonado, da cachorrada. Sim. E ia ser uma resenha. E a Sarah, hein? Que lá no BBB ganhou só uma barraca e um colchão. Você pretende dar algum tipo de ajuda humanitária pra ela também? Ou cada um corre atrás do seu? O que você pretende? Ai, amiga pobre da minha amiga Sarah. O coração tão bom. Ai, senhor da glória. Então, assim... Ah, mas a Sarah tá rica, amiga. Trabalhando, fazendo publicidade. Você não foi rica nessa área, né? Não precisa de ajuda. Ah, ela sempre foi rica, amiga. E eu é que lutava, né? Então, assim, na verdade, é... Ela já saiu antes de mim. Ela tá ganhando essas quesas dela. As minhas asquas ainda nem entrou. Então é mais fácil ela pagar as coisas pra mim, amiga, do que eu pagar pra ela. Outra coisa que eu vou te perguntar é que... Dos três, né? Que você pegou. Lucas. Pra gente, você pegou, tá? O Lucas, o Arthur e o Fiuk. Mas aqui fora, já tem muito boy atrás de você? Amiga, atrás de mim, não. Vocês são muito discretos. Eu sou muito bicho que não percebo, viu? Já tive meu rolo. Dois PCRs, né? Mas assim... E o povo duvidando. O povo tá duvidando que o Márcio fez dois PCRs. Ele fez mesmo. Eu tenho print. Eu tenho print. Provando. Entendeu? Ah, eu fiquei indignado que o povo não acreditou. Mas foi verdade. Eu fiquei com o menino, mas ele fez dois exames de PCR. Ele... De verdade. Olha, eu não mentiria, não. Se eu fosse passar a faleza, não. Mas eu tô falando de verdade. Ai, não sei, não. Não sei o quê. Dois, Gil. Não foi só um, não. Ai, amigo, assim... Calma. Amiga, calma. Eu só fiz todo um processo, né? Eu fiquei com um só. Só com um. Pelo menos que você pode contar. Só com um. Uhum. Você vai fazer essa harmonização facial? Não. Ou não. Deus me livre. Não vai fazer nenhum procedimento estético. Ah, amiga. Dois dentes. Dois dentes. Dois dentes. Botox. Ah, fica foco de dente. Só isso? Não. Só o dente. Vai colocar lente de contato, né? Lente de rica. Ainda mais na TV, né? Eu tenho um banguela aqui. Dois dentes do final, amiga. Que pobre assim. Arranca o dente e diz a palavra. Um negócio de cinco... Esquece. Não, amiga. Mas agora, né? Que eu tenho as asqueles. E quando entra na minha conta... Aí eu vou, amiga, cuidando meus dentes. Eles todos lindos. Maravilhoso. Mas agora você vai ganhar. É, vou ganhar. Você não vai nem pagar. Agora sua vida mudou, amiga. Agora tudo você ganha. Tudo você ganha, entendeu? Aí é, amiga. Eu agora eu quero. Eu recebo. Não, não se compra mais nada. Com milhões de seguidores, você não paga mais nada, tá? Até recusa. É uma ofensa pra gente que é blogueira. Quando as pessoas pedem pra gente pagar. Isso não existe mais. A gente agora só ganha. Não aceita mais pagar nada, tá ouvindo? Mulher, eu paguei. Já tá. Eu pago as coisas. Eu compro. É muito estranho. Ainda não realizei. Já fez dancinha de TikTok? Não. Gil, tá perdendo tempo. Ô, amiga. É muita coisa, mulher. Tu vai na casa da GK fazer dancinha de TikTok? Amiga, eu não tô com tempo nem pra morrer, nem pra cagar. O dia inteiro hoje, de verdade. Tô me ensinando. Não fui no banheiro hoje ainda. Mas a GK já te fez o convite pra fazer a dancinha de TikTok lá na casa dela? Amiga, eu tô lhe falando. Como é que eu vou pra casa da GK se eu não tô conseguindo instalar nem minha amiga Sarah, que era minha parceira de Big Brother? Gente, a GK vai ficar pé da vida, tá? Amiga, mas olha, é porque eu não tô tendo tempo. Como é que eu vou pra casa da GK? Tá no contrato da Globo. Depois que sai da casa, conversa com a Ana Clara, Ana Maria Braga, multishow, depois lá, dancinha da GK. Tá no contrato. Já que você não quer ir na casa da GK, eu aviso pra ela, tá? Que você não vai. Mulher, eu não quero ir, não. Eu tô falando tudo. Tudo bem, às vezes a pessoa não quer ir mesmo. Às vezes a pessoa não quer ir mesmo. A GK é chata, a gente sabe. Nem conheço, nem conheço. A Bicinha. Já que você não quer ir na casa da GK, eu quero saber uma coisa. Sorteio de iPhone. Você vai fazer ou já te avisaram que é golpe? Não, meus amigos... Os digorentes e os digorosos falaram pra eu não fazer de jeito nenhum. E o que eles falam, eu faço. O povo fala assim, não, você não pode opinar na vida hoje não, mas pode sim. Publi, permuta, já tá entrando pra você? Amiga, eu falei, tá parecendo o Publi, porém, eu não tô com o dinheiro na minha conta, mas assim, eu já fiz algumas marcas. Mas ainda não entrou, porque eles demoram pra pagar, tá? Eu nem podia falar isso, tá? Porque o Multishow não gosta, né? Mas se você for fazer qualquer coisinha com o Multishow, não confia. Eles demoram demais, demais. Eu tô aqui há anos num contrato que eu assinei, tá? Eu nem sabia escrever na época. Foi com digital, que eu era criança ainda. E não me pagaram, tá? Não confia. Gil, agora a gente vai pra um bate-bola, tá? Que é o Responda Sem Focar. Vou te fazer perguntinhas aqui bem rápidas, tá? Você tem que escolher entre um e outro. E é sobre isso. Lucas Penteado ou Fiuk? Fiuk. Por quê? Meu amor eterno, Fiuk. Mas o Lucas você beijou, né? Ele beijou bem? Um beijo gostoso, maravilhoso. Tudo era, assim, o sentimento era enorme, tudo era enorme. Você acha que você ia pra debaixo do dedo dom com o Lucas? Eu acho, amiga. Eu ia, eu iria. Se ele quisesse, eu ia. Ah, eu tava entregue ali daquele programa, mulher. Eu não tinha meu termo, não. E a Xuca? Como ia ser pra fazer lá no BBB? Ah, amiga, ainda vem um jeito. Eu tava tão entregue. Que o que fosse pra fazer, eu tava fazendo. Eu não tava nem preocupado com câmera, com o povo. Eu tava, era, literalmente, acalçoado. Eu tava, de verdade, eu tava entregue 100%. Eu não tinha mais medo. Ah, vixe. Não tinha nada. Mas sentiu medo quando aquela voltou? Aí eu me caixei ali, eu não menti, né? Eu não menti, mas comigo. Falei logo. Cara, eu sou o Diego. Tu é a Patrícia. Tem 99% de nós que tá eliminado. O povo nos odeia. Não adianta, amigo. O povo odeia a gente. Falei pra ele. Cachorrada ou romance? Cachorrada. Eu apitava de romance. Sara ou Juliette? Cuidado, hein? Sara, 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 Sara é minha, Sara é meu primeiro podre, meu amor eterno. A Ju vem depois. Mas também com maior carinho, maior respeito. E era duas... Você não deveria ter falado isso, Gil. Você não podia ter falado isso, porque os cactos não querem saber. Ah, desculpa, amiga, mas eu tô cagando. Meu sentimento por elas duas é verdadeira, é sério. Quem não gostar, amiga, desculpa. Os cactos não vão gostar. Cuidado. Agora você vai ser cancelado pelos cactos. Não tô preocupado, não. Porque eu sei que essas atitudes de jogar hate, de atacar, não é o que a Juliette faria, o que ela gostaria. Ela já falou isso, deixou bem claro. Então eu gosto dela. E eu espero mesmo que os fãs dela, eu acredito, vão seguir ela. Vão seguir o que ela é, o que ela acredita, o que ela falou. Que é dar amor pra ela, dar amor pras pessoas. Não atacar, não julgar, não pegar pesado. Passou, big brother. É hora de todo mundo viver de boa. Ainda no ramo das plantas, eu queria saber, cacto, coqueiro ou João? Oh, meu Deus. Tem que escolher. Eu te dei mais uma chance pra você se entender com os cactos e você não quer. Não, mas eu não tô entendendo. Tá chamando o João de planta, mulher. Mas o João foi a maior planta do BBB. Olha, ele foi líder, ele foi anjo, ele vigorou. É que ele não brigou. Só uma vez, só, lá com o Rodolfo. Aí o Brasil não gostou. Fábio Júnior ou Roberto Carlos? Roberto Carlos. Que é o rei, né? Não foi Fábio Júnior? Já não vai dar a guitarra pro Fiuk. E ainda não escolheu o Fábio Júnior, Gil? Nossa, péssimo, hein? PHD nos Estados Unidos ou a vida de celebridade no Brasil? PHD nos Estados Unidos. Tem que pensar duas vezes. Então isso aqui é só umas férias que você tá fazendo, né? Aqui, enquanto não começa lá. É, ganhando um trocadinho. Vamos embora. É minha carreira, é o que eu amo. É meu PHD. Não tem como eu escolher outra coisa. Mesmo se você ganhar mais dinheiro no Brasil, fazendo famoso, Gil, você sabe que a carreira do momento é ser influencer digital, né? Amiga, eu vivi comendo um cuscuz. Eu não falo pra me vitimizar, não. Eu falo pra vocês entenderem que se for pra ficar de novo andando de ônibus, mulher, eu vou andar de ônibus quando for preciso. Eu vou ficar na cachorrada quando for preciso. E eu não tenho medo, não. Eu vou pro PHD. Se lá eu for pra lá e perder o PHD, ficar arcado, volto jubilado. Se não tiver emprego, eu arrumo uma faxina pra fazer. A gente trabalha e dá o que tem pra fazer. Mas eu não vou abrir mão dos meus sonhos, dos meus estudos, do meu PHD. Porque pra mim é o mais importante. Pabllo ou Britney? Por que você tá fazendo isso comigo? É um bate-bola bem rápido. Qual delas? Eu vou amar Pabllo, porque, realmente, pra mim, ela tá reinando no mundo. É, né? A Britney, você acha que também vai estar distante? De conhecer, né? Bom que não se compromete, né? Mas, não, não. Mas, de verdade, a Pabllo já tá reinando. Ela tá maravilhosa. Ela tem uma importância muito grande. É verdade. Eu conversei, eu conversei. Eu senti de perto. Eu vi. Sabe? Isso é uma coisa. Sabe que eu comecei aqui no Multishow pela Pabllo? Que eu fui... Me chamaram pra gravar um vídeo com ela. Um vídeo só. De maquiagem, né? Na época. Porque eu sou blogueira. E aí, gostaram de mim. Viu o meu futuro. Aí, me chamaram pra fazer um programa. Tô até hoje, há anos. Ai, maravilhosa. Adoro. Graças a Santa Pabllo. Última aqui, hein? Ana Maria ou Ana Clara? Amiga, tu pega muito pesado. Ai, me engasguei. Meu Deus. Meu Deus. Você arrependeu, né, Juvinho? Tu consegue... É disso mesmo que tu faz? Ou tem algum inter... Alguns pais, assim, que programam as perguntas? Gente... O que você acha? Tem que escolher. Eu vou na Ana Maria. Nada contra a Ana Clara, maravilhosa que eu amo. Mas a Ana Maria... Tem um livro dela que eu tenho em casa. Que são frases e pensamentos. Que muitas vezes, quando eu tava na beba, eu abri o livro dela. Algum pensamento, alguma mensagem. Sempre encaixava no que eu tava passando. E sempre me dava muita força. E ela tem um álbum incrível também. Um CD, Ana Maria, tá? Vale muito a pena. Depois o Multishow vai te mandar de presente. Ela fez um álbum. Bom, Gil. Agora a gente vai pro quadro. Não tenho paciência pra quem tá começando. Que eu trago aqui novos influencers, sabe? Que ainda não foram cancelados. E a gente vai dar uns conselhos, assim, pra eles. Quando eles forem cancelados, entendeu? Precisou. Ainda mais você, né? Que foi cancelado em rede nacional. Eu fui. Você foi cancelado. Mas você se descancelou. Você teve essa proeza de se descancelar. Vou pedir paciência com ela, tá? Que ela é fã. Vai querer falar muito com você. E o Multishow já avisou que você não gosta dessas coisas. De ser incomodado. Ainda mais agora na Globo, sabe? Eu super te entendo, que eu também sou assim. Tô adoro a cachorrada. Tá tudo bem, Gil. Ana Clara também é assim. Tá tudo bem, tá? Pode entrar, Bielo! Hello! Oi, Bielo! Tudo bom? Hello, blog. Hello, Gil! Socorro! Que cachorra aí! A Bielo, eu já conheço já, tá, gente? Nessas caminhadas aí de jobs e de blogueiras que a gente já fez juntas. Então, a gente já tá íntima já, tá? Mas não chega muito no Gil, tá? Que ele acabou de sair da Globo. Ele ainda tá com aquele ego inflado. Entendeu? A coisa de gente famosa. A gente sabe. É, é, acabou de assinar contrato com a Globo, então cuidado com as palavras, tá? Com o Gil, hein? Eu tô do porão da cachorrada, eu gosto da facabeza, eu gosto do porvão, comer feijão com arroz. Eu cheguei no hotel hoje, minha gente, sabe qual foi o almoço? Brócolis. Você é brócolis, né? Brócolis, purê. Eu falei, não, mas eu gosto do feijão, do macarrão, do porvão. Eu amo que gente rica não come arroz e feijão, aí eu fico sem... Eu não como arroz e feijão, eu não como. Eu gosto de brócolis, eu gosto de brócolis. Eu falei, vamos ter que pedir comida de verdade, né? Uma pizza. Não é? Uma sustância, uma carne, um peixe. Comigo não tem Globo, não tem nada, não. Filho, você pode dar cancelada. Pielo, você não foi cancelada ainda, né? Olha, eu infelizmente ainda não cheguei na magnitude de vocês. Pra ter passado por esse momento do cancelamento. Mas eles vêm. Vêm, vem. E quando vir, você vai ser tombada. Amiga, eu que não vi nesse cancelamento, mulher. Sabe que eu fui cancelada no ano passado, né, gente? Aí agora eu tô fazendo meu documentário. Ah, é mais um dia de luta? Sim. Ou chama de lúvio? Qual que é o nome? Tá, eu tô fazendo momentos. Mas quase ninguém quis ir no meu documentário. Mas depende, você vai estar de blusinha branca no documentário? Vai estar de blusinha branca, sentadinha, pedindo desculpa. Vai ter música nova, clipe. Vou, vou estar toda suja. Vou estar toda suja no documentário. Tá, pras pessoas vendo que eu tô na lama, no lixo. No limbó, tá? Já vou anotar aqui, ó. Pra quando eu for cancelada, ter que reproduzir, né? Já ter contrato com a produtora, loucura. Você tá ansiosa pro seu primeiro cancelamento? Olha, não vou mentir pra você. Que a primeira vez que eu descobri que eu era blogueira de verdade, foi um dia que eu recebi um hate. Então eu tô ansiosa pra ser cancelada. Porque se eu for cancelada, eu tive que mexer com muita gente. Não vou mentir que tô, mas é que eu sou muito cuidadosa, né? E só é cancelado quem é famoso. Só é cancelado quem é famoso. Você só vai saber se é famosa quando você for cancelada. Bielo, se você fosse pro BBB, quem você seria amigo? Mas não vale falar o Gil, não, tá? Só porque ele é global agora, todo mundo vai querer, né? Tem que ser outra pessoa. Você seria amiga da Mamacita? Olha, você não me coloca em maus lençóis. Mas é aquele ditado. Eu vou mentir? Vou. Vou falar que não. Não seria amiga da Mamacita. E seria. Mas eu ia ser amiga da Camila de Lucas, que eu já sou amiga dela. Então eu ia falar muito com a Camila de Lucas. De uma antipatia. Eu ia falar com a galera. Eu ia falar com a galera de Lucas. Ai, você acha? Só ganhou 40 mil, né? A Mila de Lucas. Eu amo, voltando pra comunidade. Mas é assim, é esse ditado, amiga. Olha, não seria amiga da Mamacita. Mentira, ia ser também, né? O que eu vou fazer? O que quer se fazer? Eu passo um pano pra Mamacita. Eu passo um pano. Ai, eu também. Assim que deu o episódio 101 do BBB, eu postei foto com ela. Que eu já tava de volta ao mundo Mamaciter. Eu já deixei todas as minas já bem ligadas. Ih, eu voltei a seguir no mesmo dia que ela saiu. No dia que saiu, eu já falei. No dia que saiu, eu também. Jogo é jogo. Aqui fora é outra coisa. Eu também. Quem é Mamacita? Eu amo. Gente, ela é maravilhosa. Olha o que acabou. Eu também. História. Eu amo. E você, Gil, segue a Mamacita? Eu não sei. Eu não sei. Não sei, de verdade. Você não falou depois do episódio 101, não, com a Mamacita? Não, não. Conversei, não. Mas hoje você vendo tudo, você tá de volta ao mundo Mamaciter? Não, de forma nenhuma. Não volta ao mundo Mamaciter? Acho que não tem nada a ver de ser atacado, nem nada. Ela merece respeito. Só que amizade eu não quero, não. Eita, você ficou muito chateado. A gente brinca, mas quando eu fiquei desestabilizado naquela briga com o Arthur, e ela fala pra Pocah, que livrou ela do paredão, me deixou muito chateado aquele dia, sabe? Porque não era uma briga. Ela me desestruturou emocionalmente. Eu fiquei mal aquele dia. Eu fiquei mal ao ponto de querer sair do programa, entendeu? Dentro do jogo era um jogo, sabe? Tanto que depois de tudo que ela fez, ela chegou no quarto e pediu pra me dar um beijo no rosto. Então, assim, eu acho que tem limite do jogo, sabe? E quando eu tava lá dentro, eu me achei o tempo inteiro errado, que eu era odiado, que eu era maluco, que eu era assurtado, que eu tava errado, que eu queria coisas da minha cabeça. E eu levei isso até o final do jogo. E é muito ruim você ficar quase três meses achando que você é maluco, que você é assurtado, que você tem problema psicológico, que você precisa sair do programa, que várias vezes eu quis ir embora. Porque eu me achava com problemas de verdade. E você sair e descobrir que não. Que você em nenhum momento tava errado, que de fato foi maldade, entendeu? Então, ela merece respeito, tem que seguir a vida dela aqui fora. Tá tudo certo, mas amizade eu não quero. Porque eu não quero gente maldosa perto de mim. E sem contar que ela também meio que ajudou a tirar o seu boy, né? É, né? Tem que sair. Eu acho que foi mais esse ressentimento que você teve, né? Que ela ajudou a tirar o seu boy de lá. Mas e a Viih Tube? Você segue a Viih Tube? Não sigo, eu deixei de seguir. Deixou de seguir a Viih Tube? Eita! Tá, Bielo, deixa que eu pergunto, tá? Eu que sou apresentadora, tá? Eu já ia perguntar isso. Ai, você me desculpa, amiga. Nossa! A gente troca muita informação, a gente é muito miga. Que arrogância! Eu pergunto pro Gil. Gil, você segue a Viih Tube? Não, amiga, não. Eita, por quê? Quando eu saí do programa, eu fui bombardeado de informação. Na hora, eu deixei de seguir. Depois, eu fui processando aquelas informações. Sim. Eu entendi que no caso da Viih Tube, teve um momento, por exemplo, minha briga com a Pocah, que a Pocah tava destabilizada e eu também. Elas foram pro quarto e a Viih Tube desceu a lenha em mim. Toda hora! Que tudo só mostrava quem eu era, não sei o quê. Sendo que ela depois veio me cobrar. Dizendo assim, Gil, você pensou mal de mim? Quando eu falei no jogo da discorda que ela era... A gente ia por conveniência, você deu uma cobra pra ela. Ela veio ao vivo dizer que nunca tinha falado de mim. Que se eu quisesse, eu teria falado de mim. Todo dia! Ela falava de você, Gil. Todo dia! Me desculpa. Me desculpa. Como é que eu vou ter a cara de poda? Eu olhar pra você e falar assim, você tinha abertura pra falar comigo, sendo que ela desceu a lenha em mim, pelas minhas costas, e nunca falou comigo. Passou, foi do jogo, fica no jogo. Só que eu acho que aqui fora, a gente conversa. A gente, claro, se estiver num ambiente, eu vou dar oi, bom dia, boa tarde, boa noite, vou dar um abraço. Caso ela tome banho. Vou sorrir. Vou sorrir, vou falar tudo. Vou falar assim, de boa, sabe? Eu acho que a gente não, eu não tô com raiva, não levo pra vida. Só que eu acho que... Tô vendo. Tô vendo que você não tá com raiva e não leva pra vida. Não, pra amizade, pra ser amigo, de tá saindo junto, não, não vou mentir. E assim, eu poderia até ter voltado a seguir ela, porque depois, quando a mágoa passou, só que eu tenho tanta coisa pra fazer, que eu acabei esquecendo, de verdade, esqueci. É, sabe, é isso. Tô sendo sincera aqui pra vocês. E segue a vida, toma um banho, gente, sabe? Que é importante. A Viúbe tinha mau cheiro? Não, não sentia não. Todo mundo responde isso quando eu pergunto aqui. Eu até fiquei surpreso, porque ela brincava que não tomava banho. Mas assim, eu nunca sentei nada. Mas também eu não ficava muito próximo a ela, né? Então, mas nunca senti nada. Biel, aproveita que você tá aqui, diante de duas grandes referências no mercado digital de influências, pra tirar as suas dúvidas. O que você quer saber do Gil e de mim? Bom, olha, do Gil, o que eu quero saber é, você acha que a Sarah te levou pro mau caminho no jogo? Travou não, hein, Gil? Não vem com essa que travou, não. Tá? Não inventa que travou, não, Gil. Porra! Porra! Travou bem na pergunta da Sarah, hein, Gil? Muito estranho, hein? Não, a gente se ama muito, Sarah e eu. Foi uma parceria, um ajudou o outro. Um endoidou com a cabeça do outro. Acho que ali ninguém prejudicou ninguém. Não sei mais, gente, o que tá acontecendo. Você tá no Wi-Fi ou tá no 4G? Calma. Pois é, né? A gente podia estar no estúdio, gravando. Não, não vou ter. Vocês iam dar estúdio pra mim, Ana? Eu? Vocês iam me dar um estúdio? Eu não. Nunca tive estúdio nesse multishow. Nunca tive um estúdio. Vocês prometeram desde a primeira temporada. Tá? Eu nunca tive estúdio. Teve sim, teve o estúdio da Dia Estúdio, teve o estúdio do Rock in Rio, Glaze Estúdio. O do Rock in Rio já tava pronto já, tá bom? Aquilo dali do Rock in Rio. Já tava tudo pronto. Só colocaram uma mesinha pra mim, tá? Olha, meninas. Agora a gente vai pra um quadro que tem aqui no programa, que é o Você Que Lute. Eu vou falar de algum cancelamento, assim, que já aconteceu. E aí vocês vão pegar esse cancelamento como se fosse de vocês e vão se defender. Vocês vão ter apenas 40 segundos, que é o valor de três stories. Ainda mais você, Gil, que tá começando agora. Tem que saber se defender, ó, em curto prazo, tá, Gil? Você entrou para um reality show e é vigiado por 24 horas por dia, inclusive enquanto dorme. Faz suas necessidades fisiológicas e toma banho. O problema está justamente aí. Você não é muito chegado a banhos e a internet já descobriu e não te perdoou. Agora a ABLB, Associação dos Blogueiros Limpinhos do Brasil, está te cancelando e exige que você faça sua higiene pessoal. Ao menos uma vez por dia. Como você se defenderia desse cancelamento, Gil? Brasil, veja só. A questão do banho no reality show é pensando na comunidade. Tem várias pessoas prestando de água. Se eu gastar muita água, ainda é pra cepa. Então eu tô pensando, na verdade, no bem coletivo. Vocês me cancelam por isso. Humanidade, meio ambiente, água, nós precisamos cuidar. Então, por favor, me descanselem. Olhem o meu motivo, a minha motivação. O banho às vezes é bom, é bom. Mas às vezes precisamos aprender. E se não tiver água, se eu estivesse na mata, na selva, eu preciso me adaptar para o pior que ia acontecer. Então, por favor, não me deixem cancelado. Me descanselem. Pai, como? Eu já descancelei. Você achou a Vi Tuba ecológica? Eu falei lá dentro. Eu achava que era a resenha dela. Ela dizia que não tomava banho, mas achava que era brincadeira. Aí eu descobri aqui fora que, de fato, ela não tomava muito banho. Mas lá dentro eu não achava que era de verdade. Ela achava que era de brincadeira. Biela, sua vez. Brasil, a BLB. Assim, olha, pra começar, eu não sabia da existência de vocês. Então, se eu tava ferindo a existência de alguém, eu peço perdão. Eu não sabia. E agora eu vou procurar ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais evoluída. Mas tudo que eu fiz lá era pro meu bem-estar. Será que vocês não estão tendo uma atitude de ferir o meu bem-estar? O que eu realmente quero fazer? Vocês não estão interferindo na minha liberdade de ser quem eu genuinamente sou? Bom, eu não sei. Mas eu quero estar junto com vocês. E muito obrigada por esse ensinamento. E vamos junto nessa jornada de conhecimento. Parece que tava se candidatando pra prefeitura. É mesmo? Menina! Ó, o público vai decidir aqui quem foi melhor, tá? De vocês dois. Deixa aqui nos comentários. Gente, vamos pro blogueira acessível. Que tem perguntinhas do nosso querido público, tá? Que eles fizeram pra gente. Gil, o Tato Miranda te perguntou. Pretende adotar um cachorro? No momento, não. Porque eu vou ter que viajar pra Califórnia já em setembro. Eu acho que um cachorro é um filho, né? Uma responsabilidade. E no momento eu não tô podendo. Ainda mais vem aí, ó. De quatro a seis anos de luta, de cachorrada. Faz uma cachorrada acadêmica. Então eu não vou poder, não. Mas depois que eu tivesse um amor verdadeiro, né? Estabilizado no lugar. Aí eu quero. Tá sozinho. Denise Menezes, Gil. Tá te perguntando se você já mandou nudes pós BBB. Não. Nudes eu não mandei, não. Na verdade. Me disseram que eu mandei antes. Eu não lembro disso. Mas... Eu gosto da cachorrada boa, é a que a gente nem lembra. A minha filha é porque eu bebo. Eu me descontrolo, então. Mas não. Depois que eu saio, não. Eu não tenho que ficar alcoolizado nem um dia. Outra perguntinha, Gil. Quando você for enxugar suas lágrimas, você vai lembrar da Juliette? Menina, olha. Foi um ensinamento que depois eu comecei a me maquiar, né? Comecei a me maquiar. Aí eu até falei pra minha amiga, meu Deus, perdão. Eu pedi várias vezes perdão pra ela, né? Eu passei do ponto, passei do ponto. Mas eu... Eu falei, né? Cadê um bala e nela? A gente fez uma cachorrada. Mas é interessante que, assim, eu falava, entendeu? E que bom que a gente conseguia se resolver. E eu nunca negava, assim, quando eu errava, quando eu pensava. E que bom que eu tenho essa minha consciência limpa. E que bom que eu sei o que eu fiz. Graças a Deus, eu pedi desculpas e pedi pra... E segui minha jornada, como diz a Lumina, né? Gil, qual a sua planta preferida? É porque eu não sei, de fato, que foi definido como planta dentro do programa. Não, não, tô falando dentro do programa, não. Assim, plantinha mesmo, de casa, sabe? É, vacidrela. Cácto, não. Cácto, não, né? Ela é pesada. Eu amo. É que cácto tem espinho, né? Não, eu nem pensei nisso, nem posso pra mim saber. Não, não, né? Ó, tem perguntinha aqui pra mim também, hein? Blogueirinha, você pegaria o Fiuk mesmo com problemas financeiros? Ah, eu pegaria o Fiuk mesmo com problemas financeiros. Pegaria o Fiuk de qualquer jeito. Você também, né, Gil? Ah, eu amo aquele homem. Ele é meu amor. Outra pergunta que fizeram pra mim, que eu tenho certeza que o Multisho não vai deixar, tá? Blô, quem foi o participante mais chato de todas as temporadas do Difícil? Foi a... Foi a... Geise Arruda, tá? Uma antipatia de pessoa, não gostei. E a Gleice, que agora tá no BBB. BBB não, no Limite, tá, Gleice? Certeza que vão cortar, vão cortar, mas eu tô aqui falando, hein, tá? O que é Gleice, mulher? Ela é uma enjoada, uma enjoada, tá? Não gostei, ficou rindo da minha cara, não gostei. Tá, quero ver se vai deixar, não vão deixar. Bielo, pra você só tem uma pergunta? Não acontece com quem tem menos seguidores, é sempre assim? Ah, mas tô feliz que tem alguém que me ama. Isso, tem sim, uma pessoa. Bielo, já fez publis de produtos que nunca usa ou não gosta? Eu? Nunca, nunca fiz e jamais farei de novo, tá? Jamais, sabe? Não tem condição, não tem como, vocês acham? Jamais. O que que é isso? Gente, queria muito agradecer a participação de vocês aqui no último episódio do Difícil de Focar, viu? Olha, Ju, o povo tava querendo muito que você viesse pra cá, tá? Você foi um amor de pessoa, muito simpático e você merece tudo que você tá conquistando, viu? Obrigado! Você merece estar aqui no Difícil. Nossa, isso aqui é um programa de anos, tá? Tem uma urgência incrível. Eu vi tudo com a boca rosa, é sensacional. Sim. Tem que ter uma pessoa assim, tu bota pra atorar, adoro. Sim, sim, é melhor do que o Dana Clara, tá? Mil vezes melhor que o Dana Clara, tá? Não é, Gil? Qual é o mais legal? Meu ou o Dana Clara? Ah, eu amo as duas. Não, mas tem que escolher um. Você sabe que eu vi sempre triângulos amorosos, né? Então, eu nunca consigo escolher. Você sabe que o Dana Clara não se dá bem nos bastidores, né? Não. A gente não se dá bem, não. Pergunta pra ela, você que tá amiguinho dela agora, que ela vai te contar um monte de coisa. Ela é arrogante, enfim. Não quero terminar nesse clima com o mal das pessoas que eu odeio falar, tá, gente? Esse foi o Difícil de Focar. Cara, eu espero que vocês tenham gostado. Olha, vocês são inscritos no canal do Multishow? Eu sou inscrita há anos, há anos. O Gil não é, não. Tá bom. O Gil, eu vi na cara dele. O Gil não é, não. Não é, não. Eu uso o Big Brother, eu tava com medo de ter eliminado, seguir qualquer coisa referente a Globo, a qualquer coisa. Então, eu já sei seguir todo mundo. E depois da possibilidade, todo mundo foi seguido. Mas eu não sei se o Multishow foi seguido, também. Tu nem sabia que o Multishow era da Globo, né? Não. Mas eu não sabia, né? Nem sabia, né? Multishow é um primo distante da Globo, tá? Mas é isso. Gente, se inscreva no canal do Multishow, compartilha esse vídeo, curte também, comenta muito, tá? Essa foi a temporada do Difícil de Focar Descancelados. Um beijo, gente! Tchau! Tchau, tchau!